A sombra da noite acontece coisa A sombra da noite acontece coisa E quem madruga é que pode ver E quem madruga é que pode ver Quem feira boa é que pode ver E quem madruga é que pode ver Quem não tem som é que pode ver Quem não tem som é que pode ver Será que as coisas vão acontecer? Vem, vem lá em cima 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 Vaiulto. Vaiultimo, silva. Vaiultimo, silva. Vaiultimo, silva. Marружou! Na sombra da noite Acontecem coisas Na sombra da noite Acontecem coisas Nas sombra da noite Acontecem coisas Nas sombra da noite Acontecem coisas E quem vai trocar é que pode ver 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 E quem vai trocar é que pode ver